Música Receba vida e doe esperança. A vacinação solidária está dando um show de generosidade em Santa Maria. Em apenas um mês, chegamos a 11 toneladas arrecadadas de alimentos não perecíveis durante a campanha de vacinação. Uma ação que acontece em parceria com o Banco de Alimentos, a Prefeitura de Santa Maria, a Câmara de Vereadores e diversas instituições da nossa cidade. Eu converso com o presidente da executiva do Banco de Alimentos, Iracy Dani. Tudo bem, seu Dani? Como vai o senhor? Tudo bem, tudo legal. Obrigado por nos receber nesta manhã e poder falar um pouquinho do nosso trabalho do Banco de Alimentos de Santa Maria. Eu gostaria de perguntar inicialmente como o Banco de Alimentos se tornou parceiro desta iniciativa. O Banco de Alimentos, na verdade, através de uma voluntária de uma entidade, sugeriu. E aí a gente entrou em contato com o secretário da Prefeitura, da Ação Social, o João Chaves, e teve esse encaminhamento. E que bom que foi formada essa parceria com a Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores, Banco de Alimentos e a comunidade de Santa Maria. Porque sem ela, com certeza, essas 11 toneladas não teriam vindo para o Banco de Alimentos. São 11 toneladas que são direcionadas para a comunidade. Eu gostaria de lhe perguntar como é feito esse processo. A pessoa que vai se vacinar, ela leva um ou mais quilos de alimentos não perecíveis e entrega do ponto de arrecadação. Com isso, o que acontece após esse alimento? Como ele é processado, levado até as cestas básicas, a construção das cestas básicas e depois direcionado às famílias carentes? Excelente pergunta e oportunidade de nós responder o nosso trabalho. Nós contamos com a valorosa equipe de voluntários que coloca o seu carro também para o transporte. em cada ponto de vacinação, a gente tem um ou mais voluntário para arrecadar o alimento. Então a pessoa chega, entrega o quilo ou mais, se carrega no carro e às 10 horas da manhã do dia da vacinação, no depósito do Banco de Alimentos, já tem uma equipe de voluntários também para fazer o quê? Descarregar o alimento, classificar os produtos, contar e contabilizar, colocando nas prateleiras. Isso é a primeira parte. O Banco de Alimentos, hoje, nós temos 60 entidades cadastradas. Envolve em torno de 1.100 famílias, em torno de 5 a 6 mil pessoas, que o banco mensalmente repassa através de cesta básica ou quilos para as instituições. Então a instituição é que entrega para as famílias, porque elas têm as famílias cadastradas em cada instituição. E aqui eu quero fazer um breve histórico do trabalho do Banco de Alimentos. Ele foi fundado em 2018 e repassamos, em 2018, 45 toneladas. Em 2019, 79 toneladas. Em 2020, 209 toneladas. Em 2021, até agora, 56 toneladas. Então, é um trabalho intenso, onde é feito, pura e simplesmente, com voluntários. Para chegarmos até a cesta básica, essa família que vive em vulnerabilidade social e que quer receber a cesta básica, através de quais serviços eles podem entrar em contato? Eles podem se cadastrar via CRAS, que a gente fornece também cesta básica para o CRAS da Prefeitura, e na instituição que é cadastrada com o banco, mais próximo de cada comunidade. Quando as pessoas entram em contato com vocês para dar não apenas os alimentos não perecíveis, mas também valores, é possível fazer esse tipo de arrecadação também? Com certeza. O banco conta com duas contas bancárias, na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, e atualmente, nos banners do Banco de Alimentos, ele tem já o QR Code, que a pessoa pode fazer imediatamente a doação, simplesmente direcionando o seu celular no banner do Banco de Alimentos. Pelo QR Code e também através do Pix. Através do Pix. Ótimo. O senhor imaginava que Santa Maria seria tão solidária? Com certeza, sim. O povo de Santa Maria é solidária, e nós, cada vez mais, precisamos fazer uma reflexão. O momento atual é de fome, muitas pessoas necessitando perderam emprego com essa pandemia, mas o povo de Santa Maria é solidário. E que bom que tem pessoas voluntárias que fazem esse trabalho e ajudam a chegar esse alimento até a mesa das pessoas que necessitam. E você, que vai se vacinar, lembre sempre, leve o seu quilo de alimentos. Bom, eu gostaria de agradecer a sua participação. Também agradecer aos voluntários do Banco de Alimentos, que estão fazendo um trabalho impecável de amor ao próximo. Quero que o senhor faça um convite à população para que eles continuem fazendo as suas doações durante e também depois da campanha de vacinação. Querida comunidade de Santa Maria, você é muito importante para doar o seu quilo, seja na vacinação ou fora dela. O Banco de Alimentos, ele faz todo esse processo operacional. Recebe o seu quilo, recebe a sua doação, se for financeira, ele transforma toda ela em produto. E processa, entrega para as instituições e as instituições entregam para as famílias cadastradas que elas têm. Então tenha certeza que esse trabalho é conjunto, é um trabalho da equipe, mas é um trabalho grandioso que vai ajudar muitas pessoas a saciar a sua fome. Não esqueça de levar o seu quilo durante a vacinação. Esperamos você lá. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer vocês pela captação de 11 toneladas ou mais com alimentos durante a vacinação solidária. Muito obrigado. Vocês estão participando de forma efetiva deste ato importantíssimo, porque tem pessoas, amigas, irmãs que estão passando fome, infelizmente. E diante desta ação solidária, nós estamos amenizando este problema. Então, esta legislatura, através de um projeto de sugestão, que saiu aqui da nossa casa, se fazendo somar com esta atitude, nós estamos aqui atingindo um objetivo muito bonito e muito fraterno. Vamos continuar com esta missão de trazer alimentos para quem precisa. Muito obrigado. Que Deus abençoe todos vocês.